E aí galera, esse é o projeto Gênero, que multiplica as suas chances de aprovação. Estamos aqui para falar sobre o assunto isomeria, que é um assunto muito recorrente no exame de qualificação da UERJ e apareceu no Enem do ano passado, então é bom a gente ficar de olho. Vou mostrar para vocês os principais tópicos abordados dentro de isomeria, para você não se perder. Então vamos lá. O assunto isomeria é dividido em duas grandes classes. A primeira é a isomeria plana, a segunda é a isomeria espacial. Só que a isomeria plana se divide em outras cinco subpartes. Quais são? Primeiro nós temos a isomeria de cadeia. E aí cuidado com o seguinte, alguns livros usam outras denominações, como por exemplo, eu posso ter isomeria de cadeia, ou isomeria de núcleo, ou isomeria constitucional. São todos sinônimos. Então cuidado para você de repente olhar uma questão e falar assim, ah, isomeria de núcleo, o que é isso? É a mesma coisa que isomeria de cadeia. Então fique atento aos sinônimos. Outra possibilidade de isomeria plana é a isomeria de posição. Então isomeria de cadeia é um tipo, isomeria de posição gera um outro tipo de diferença, com outros argumentos. Temos também isomeria de função, ou isomeria funcional. E aí o que você tem que tomar cuidado? Na isomeria a gente trabalha com as funções orgânicas. Então álcool, aldeído, éter, cetona, ácido carboxílico. Então você precisa dominar esse assunto. Não adianta começar a estudar isomeria do nada. Ah, eu vou começar a estudar por isomeria. Não faça isso porque você depende de outros assuntos como as funções orgânicas. Então primeiro domina todas as funções orgânicas, depois você vem para a isomeria. Então outra possibilidade que a gente tem é a isomeria de compensação, que também pode ser chamada de metameria. São sinônimos. Por último, nós temos a tautomeria. Então temos essas cinco possibilidades de isomeria plana. Então fique atento quando você estiver estudando sobre esses assuntos aqui. São cinco possibilidades para a isomeria plana. Agora, na isomeria espacial, você tem duas possibilidades. Ou você tem a isomeria geométrica. E aí cuidado que a isomeria geométrica também pode ser chamada de isomeria cis-trans ou isomeria Z e E, que é uma denominação mais atual. Então a isomeria geométrica ou cis-trans ou Z e E, todos os sinônimos. E também temos a isomeria ótica. Então são duas possibilidades para a isomeria espacial. O que você tem que fazer quando estiver estudando? Isomeria é o assunto. Você vai dividir em duas partes. Primeiro estuda a plana, que é mais fácil. Depois você vai estudar a espacial. A espacial, como já está dizendo, está no espaço. Tem três dimensões. Então aqui você vai precisar representar as estruturas um pouquinho mais sofisticadas. Então vocês vão dominar a isomeria tona primeiro, que é mais objetiva, e mais recorrente em trocas. E a isomeria espacial vem depois, até porque é mais fácil de trabalhar com isso aqui, usando moléculas espaciais. E aí vocês vão conseguir dominar bem. Detalhe. Caiu no Enem isomeria geométrica. Caiu na UERJ isomeria geométrica. Então vocês vão ficar de olho nesse assunto aqui. Depois a isomeria é ótima para fechar essa parte de isomeria espacial. Então, isomeria não é um assunto difícil. Mas vocês têm que dominar funções orgânicas. Fazendo isso, vocês vão ter facilidade com esse assunto. E é uma questão que é a nossa dona. E aí E aí E aí Obrigado.